Produção Brasileira, RD Hits Produção e mixagem, vai! AJ, AJ, Mayara, a única é original E a sets do texto, o único texto do que você queremos receivers e a boadrura E a set do texto, o único texto ama do dia E a set do texto, o único texto do que você precisa ao heal E a set do texto, o único texto Dizem que tá apaixonada, que quer ser minha namorada Desculpa, papai, mas vem atrás querendo sentar Minha coroa ficou bolada, quer que eu trago uma em casa Pra poder fechar e apresentar pra família Eu já tô fechado com a ousadia Uma rebola de lado, a outra vem jogar por cima Elas não entendem, compromisso prende Solteiro sempre tem conta de lupente Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha Minha mãe tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha Minha mãe tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha Minha mãe tem uma nora pra cada dia Não importa se ela porta muito tempo Se ela desce e sobe no talento Ela é puta, mas também tem sentimento Ela é puta, mas também tem sentimento Ela tá que não para DJ Maiara, SC DJ Oficial, Bailinho da Rebesca Toque não pára, toque não pára Bezena gostosa e vem mexendo Mostra o seu talento Ela é puta, mas tem sentimento Vai vendo Bezena gostosa e vem mexendo Mostra o seu talento Ela é puta, mas tem sentimento Vai vendo